Vamos falar então dessa história, desse empresário, dono de uma cervejaria, que fica bravo com um grupo de jovens que estava na rua, sai com a sua arma e dispara. Contra eles, contra esse grupo de amigos, ele acabou ferindo duas pessoas aqui na capital paranaense, uma delas inclusive menor de idade. O que ele fala? Por que toda essa confusão aconteceu aqui na região de Curitiba? Por conta do barulho que esse grupo de amigos estava fazendo na rua. As vítimas e também as testemunhas que estavam ali na vizinhança, dizem que isso tudo, claro, não seria motivo para ele disparar e atentar contra a vida desses garotos. Vamos ver. Os dois amigos de 17 e 19 anos foram atingidos por tiros. Eles estavam reunidos com outras duas pessoas perto de uma escola no bairro Pilarzinho, em Curitiba. De repente, segundo um deles, um homem apareceu armado e começou a atirar. Ele tacou uma garrafa primeiro, para intimidar a gente, sabe? Cara, ele pegou e simplesmente foi para dentro da casa e começou a atirar. Do que ele começou a atirar, veio um tiro diretamente na minha perna. Enquanto esperava por socorro, a vítima disse que o atirador estava incomodado com o barulho da motocicleta de um dos amigos. O adolescente e o amigo foram atendidos pelo corpo de bombeiros. Levados ao hospital Cajuru, os dois estão fora de perigo. Eles foram atingidos nas pernas. Equipes do batalhão de polícia de Rony, o BP Rony, identificaram o autor dos disparos. E ele foi preso em flagrante. Então nós fomos até a casa ali, entramos em contato com o morador. Em primeiro momento ele negou os fatos, negou, falou que não tinha efetado o disparo. E confirmou que teria uma arma de fogo. Então nós continuamos conversando ali, explicando que haviam, haviam testemunhas, haviam inclusive vítimas, né? Então ele acabou confirmando que efetou alguns disparos, só que ele falou que foi em direção ao solo. Mas não coincide a história dele, porque nós temos dois balhados, né? Ele confirmou agora mais um segundo balhado aqui na Raposo Tavares. Então ele nos apresentou a arma, inclusive com os históricos deflagrados da situação. O empresário chegou à delegacia durante a madrugada. Eles estavam te incomodando? É. O barulho? E ele deverá responder às acusações de lesão corporal, disparo de arma de fogo e dupla tentativa de homicídio. O empresário tem 57 anos e é dono de uma cervejaria no bairro Bom Retiro, também na capital. Aos policiais, ele disse que estava dentro de casa, acompanhado de familiares, no momento em que ouviu a baderna na rua. Ele saiu, teria pedido para que todos fossem embora e acabassem com o barulho de uma vez por todas, mas não foi atendido. Em seguida, ele voltou ao imóvel, pegou a arma e atirou. Os policiais perceberam que ele tinha sinais de embriaguez. Ele se incomodou, acho que ele veio de algum local, bebeu, consumiu alguma coisa. Chegou um pouco estressado aqui com os menores que estavam parados em frente à sua residência e acabou jogando uma garrafa de cerveja que quebrou o solo. Posteriormente, efetou os disparos de arma de fogo em direção aos mesmos. A arma usada pelo empresário é esta. O revólver calibre 38 está cadastrado no nome dele, mas o registro está vencido. E aí está dentro do espaço de liberdade dele, de ter essa arma em casa. Claro que com todos os registros legais, seguindo todas as regras e as documentações necessárias de acordo com o governo, a polícia vai investigar ali por que esse registro estava vencido. Ele deveria ter atualizado isso quando? Mas com essa liberdade de ter a arma, vem uma responsabilidade, uma responsabilidade imensa de você ter uma arma dentro de casa e a responsabilidade de manusear essa arma e não acabar utilizando em uma situação como essa, com um nível de tolerância baixíssimo, perdendo a cabeça depois de, como a gente viu aí na reportagem, supostamente ter ingerido bebidas alcoólicas, fica estressado por conta de um grupo de jovens fazendo um barulho um pouco mais alto do que o normal ali na rua e acaba disparando contra esses garotos. A gente está falando até de menores de idade envolvidos em toda essa situação. Claro que a gente segue acompanhando tudo aqui no RIC Notícias Dia e traz todas as atualizações para você ao longo da programação da RIC TV.